Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo novo, muito legal de amoeba, como vocês sabem que eu sempre trago aqui no canal. E a amoeba de hoje é tipo uma amoeba com papel higiênico, assim, que quando você coloca papel higiênico fica com uma consistência muito boa. Eu também vou mostrar pra vocês se vai dar certo ou não essa amoeba, então assistam até o final, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e me sigam no Instagram que eu vou deixar qual é aqui embaixo pra vocês. E também eu vou pedir que vocês deixem suas perguntinhas, suas dúvidas aqui embaixo pra mim, que daí talvez eu possa fazer um vídeo respondendo as perguntas. Só deixa ali que daí eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas. Então espero que gostem e vamos conferir o vídeo. vamos lá. Bom, então o que você vai precisar é de papel higiênico, porque vai ser papel higiênico que vai dar o efeito. Vai precisar também de bicarbonato de sódio, encontra na farmácia, em lojas, eu sei, bem fácil de encontrar. Vai precisar também de água boricada, também encontra facilmente na farmácia. De cola branca, que é cola escolar normal. Detorgente, não é necessário, mas fica melhor na consistência, o detergente normal que você usa na cozinha. Um pote pra fazer a mistura. É, vai precisar também de água normal. E é só isso mesmo. Se você quiser, você pode colocar o corante. Eu não vou colocar o corante, porque já que o papel higiênico ele é branco, já vou aproveitar e vou deixar assim. E então vamos começar. Bom, então eu vou começar colocando a cola branca na quantidade que eu vou querer a minha moeba, no tamanho, no caso. Que a quantidade de cola vai ser o tamanho da moeba. Agora que eu coloquei essa cola, eu vou colocar pouco de água. Não tem uma quantidade certa, mas é pouco. É só pra dar uma diluída e ela ficar mais fofinha. Ok? E aí você vai misturar. Agora, se você quiser colocar o corante, você já mistura aqui também junto, que daí já vai dar a cor certinho. Pode colocar a cor que quiser. Como eu disse, eu não vou colocar o corante, porque eu quero ela dar a cor assim pra combinar, já que vai ser o papel higiênico, então daí vai ficar da mesma cor. Pronto, já dei a misturada aqui. Olha só. Já diluiu bem. E agora, vamos para o próximo passo. Bom, agora eu vou colocar o detergente. Não é muito, é um pouco só, pra ela ficar mais fofinha, sabe? Ela com a consistência bem fofa. Aí você vai misturar. Ele já vai ficar com uma cor um pouco amarelada, o meu, por causa da cor do detergente. Dependendo da cor do seu detergente, ele vai ficar mais ou menos assim, meio da cor. Agora eu misturei e eu vou deixar de lado. E agora a gente vai fazer uma mistura, que é o nosso ativador, que no caso é de água boricada e o bicarbonato, que são eles que vão dar a consistência pra nossa moeba. Você vai colocar todo o seu potinho de água boricada, num copinho que você vai fazer a sua mistura, ok? Eu tô abrindo aqui o meu. Você vai colocar tudo e depois vai colocar uma colher de bicarbonato de sódio. Já fiz várias vezes isso no canal, eu vou até mostrar aqui pra vocês mais uma vez, já fiz várias vezes, então. Bom, então essa mistura que eu falei, vai essa água boricada. Tem gente que só vai colocando água boricada assim, direto. Eu não gosto muito, não acho, eu prefiro a mistura mesmo. Vai colocar uma colher de bicarbonato e vai misturar bem. Ó, ele vai fazer essas bolinhas e é isso que ele tem que fazer. E bom, tem gente que também usa o borax, que é mais difícil de encontrar, e água quente. Tem vários outros ativadores, é só você dar uma pesquisada, aqui no canal já trouxe vários tipos de ativadores. Então, agora a gente vai fazer essa outra parte. Bom, agora você vai adicionando aos poucos essa nossa mistura pra ela começar a virar a moeba. Ó, como vocês podem ver, já começa a virar. Ó, já tá virando. E você vai adicionando desse jeito. Eita, acho que eu bati no tripé, mas tudo bem. Daí você vai só misturando. Mistura bem. Ó, que ele começa a descolar e você vai poder mexer, daí. Bom, gente, olha só como ela ficou. Ela ficou diferente, eu acho que foi por causa do detergente, ela ficou bem diferente dos amoebas que eu faço. E ela ficou bem quebradiça, na verdade. Olha só que estranha que ela ficou. Tipo, ela ficou uma consistência muito boa. Ó, deixa eu fazer aqueles barulhinhos muito bons. Deixa eu botar mais aqui, que daí vocês conseguem ver melhor. Ó, como ela ficou. E ela se solta muito fácil, mas também gruda muito fácil. Olha só. E eu joguei toda a água boricada nela e ela ficou assim, bem estranha. E... É, ficou bem estranha, na verdade. Ela ficou numa consistência bem diferente. Bati no tripé de novo. Ficou bem estranha. Ó, tem que pegar ela assim já, toda doida, porque eu tô agredindo o tripé, gente. Eu tenho essa sensação. Agora, como eu disse, a gente vai botar o papel higiênico pra ver como que ela vai ficar. E, gente, é... Bom, então agora a gente vai colocar o papel higiênico. Você pode fazer a amoeba que quiser, ok? Pra botar o papel higiênico. Pode ser a que você tiver os ingredientes em casa. E é a que fica melhor pra você. Então, você vai pegar uma folhinha e vai botar em cima. Ai, gente! Fica muito bom! Nossa! Fica muito bom! Nossa! A consistência fica muito boa com o papel em cima. Nossa! Deixa eu vir mais pra cá, que daí eu não bato no tripé pela trigésima vez. falo isso, batendo no tripé de novo, né? Nossa! Fica muito bom! Ai, vou fazer de novo. Daí você pode botar as folhinhas de papel que você quiser pra ir brincando. Ai, fica muito bom essa consistência, gente! Eu amei demais! Sério! Bom, gente, então esse foi o vídeo. Como vocês viram, a amaba ficou um pouco estranha, uma consistência diferente, mas ela deu certo e ficou muito bom quando colocou o... Quando eu coloquei o papel higiênico em cima, ficou uma consistência muito boa. Eu espero muito que tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e me sigam no Instagram, que eu vou deixar qual é aqui embaixo pra vocês. Beijinhos com carinho e até o próximo. Tchau! Tchau!